Ação! Olá! Bem-vindos a bordo. A TAP deseja a todos uma ótima viagem. Mas antes de começar a sonhar com o seu destino, vamos lembrar as regras de segurança. São importantes para mim e para si. Por isso, mesmo que tenha coisas muito importantes para fazer... Dê-me a sua atenção para uns pequenos minutos. Para o nosso conforto e segurança, a bagagem de mão tem que ser colocada dentro das bagageiras. Antes de descolarmos, os corredores têm que estar despreendidos para facilitar a circulação. Por mais importantes sejam as bagagens, lembre-se, é por isso que colocá-las junto às saídas de emergência. Neste avião existem oito saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. Duas portas na retaguarda, quatro janelas sobre as asas e duas portas na frente. Todas elas têm mangas de evacuação que, em caso de necessidade, podem ser usadas como meio de flutuação. E é muito fácil descobri-las. Basta seguir as luzes de emergência que estão ao longo do corredor, próximo dos seus assentos. Para abrir as portas, só tem que puxar a alavanca para cima. Neste avião existem cintos de segurança. Sempre que o sinal de apertar cinto estiver ligado e estiver sentado, já sabe o que deve fazer. Manter o cinto de segurança apertado. É muito fácil apertá-lo. Encaixe a patilha de metal na fivela. Até ouvir um clique. E puxe a ponta do cinto, até se agitar assim. Para abrir o cinto, basta levantar o topo da fivela. Em caso de queda das máscaras de oxigênio, não se assuste. Puxe a máscara, aplique-a sobre o nariz e boca, ajustando o elástico à volta da cabeça. Depois, respire tranquilamente. E não estranhe, é mesmo ar não poluído. Mas atenção, coloque sempre a sua máscara em primeiro lugar, antes de ajudar os outros. Nas casas de banho, também há máscaras de oxigênio. Há um clito de salvação na parte central da cadeira ou debaixo do assento. Se for preciso, retire-o da embalagem. Vista-o e ajuste-o. Não é uma peça de alta costura, mas até tem um corte bastante féssimo. Para insuflar o colete, puxa, pega a colorida ou sope neste tubinho lateral. Depois de insuflado, o colete também pode ser usado como boia. Mas atenção, os adultos só devem insuflar o colete ao abandonar o avião. Um aviso muito importante. É proibido fumar em todo o avião. O Joel e a Mariana agradecem. Sim, são dois. Para a descolagem e aterragem, todos os equipamentos eletrônicos têm que ser desligados, porque podem interferir com os instrumentos de voo. Como é que é o texto? Existe um filhete de segurança na bolsa do assento que está à sua frente. Por isso, antes de ler as últimas do desporto, leia atentamente este filhete. Só mais uma informação antes de partirmos. Coloca as costas da cadeira na posição vertical. Recolha a mesa. Aperte o cinto de segurança. Aperte o cinto de segurança. Aperte o cinto de segurança. Quanto a nós, agradecemos a sua atenção. E prometemos recebê-lo sempre de braços abertos. Aperte o cinto de segurança.